Bom dia pessoal, aqui é Domingos Odor do canal Domingos Odor Eu fiz esse pedalzinho aí Aí eu vou deixar o tutorialzinho pra vocês aí Mas antes disso eu quero pedir pra vocês se inscrever no canal, né? Deixar o like de vocês E faz os seus comentários aí que a gente vai tentar explicar da melhor forma possível E quero deixar um abraço aí hoje, né? Pra nós que somos pais, né? Um abraço pra todos os pais do Brasil nosso aí Que Deus abençoe vocês todos, né? E você que é pai, dá um abraço no seu filho hoje, né? É muito importante Então, tudo bem Até a próxima, se Deus quiser Vou deixar aí o videozinho aí Assista aí com carinho, viu? Agradeço vocês tudo de coração Deus abençoe vocês E vamos nessa Tchau Ah pessoal, esqueci de dizer É... Dá uma passadinha no canal lá da minha filha lá E... Lá tá escrito é... Bolo Raine Confeitando Dá uma ajudinha já Ok? Muito obrigado a todos E até a próxima, se Deus quiser Bom pessoal, lembra do pedalzinho nosso de partida que nós estávamos fazendo no primeiro vídeo Bom, aqui agora Vou explicar pra vocês como fazer aqui o... Tá pronto aqui Nós temos que fazer uma molinha, né? Pra poder... Ele fazer o... O movimento, né? Pra você pisar e ele acelerar Bom... Eu já furei aqui Um furinho aqui, ó E fiz rosca nele, que é pra poder... Travar... Essa pecinha aqui, ó Essa pecinha aqui é de cobre Ela vai ficar... Assim, ó Uma parte em pé lá dentro, ó Né? Assim dentro, ó Pra na hora que... Essa outra peça aqui, ó Eu também já... Deixei mais ou menos no esquema Isso aqui é de alumínio que eu fiz Um pedaço de marmita veio aí Aí fiz isso aí, esse esquema aí Na hora que a mola fazer isso aqui É um encostar na outra lá e dar partida no motor Bom... Eu fiz a mola Aqui, ó Como que é a mola Mas eu queria mostrar pra vocês Como fazer essa mola Né? Ela é muito fácil de fazer, mas... E esse aqui também já é um arame de aproveito Um... Isso aqui é daqueles pneus de moto De... Pirelli Né? Aí ele dá... Dá uma mola boa Ele é aça Bom... Como eu não vou... Eu já fiz a mola Então agora eu vou explicar Eu peguei um arame mais macio aqui Só pra não poder fazer a demonstração pra vocês O que você vai fazer? Você vai pegar, por exemplo Dependendo da grossura que você... Vai fazer o eixo lá Que é esse eixinho aqui, ó Aí você vai fazer a sua... A sua mola Vai medir mais ou menos Seis centímetros aqui Na ponta do arame Pra você fazer a primeira dobra Bom... Vou abaixar aqui um pouco Aí você vai pegar o arame Vai colocar... Pode ser junto com o eixo que você tem lá Ó Vai prender um com o outro Vai deixar mais ou menos Uns seis centímetros Aí você vai fazer a primeira volta Você vai dar... Aqui é uma volta Deixa eu dar mais solto aqui Ó Vai dar a primeira... Uma volta Só que tiver quase no rumo lá Aí você vai parar Aí você vai medir mais ou menos Quatro centímetros nessa parte maior Aí você vai fazer A dobra Vai pegar ele lá, né Vai colocar na prensa lá E vai fazer a dobra Vai fazer uma dobra assim, ó No arame Ó Ó Aí você vai deixar ela aqui Colocada E aí você vai Medir mais ou menos Seis centímetros Então o tamanho Dependendo da largura Da sua caixinha ali Vai ficar quase Encostado aqui na beira Aí você vai Voltar de novo aqui, ó A dobra Né Vai voltar a dobra de novo Aí você vai calcular Mais ou menos Esquadrejado E vai fazer a voltinha de novo Vai prender aqui, ó Tudo junto de novo, ó Prendeu aqui o arame Aí você vai fazer a volta E vai deixar mais ou menos Igual a outra tá lá, ó Entendeu? É isso aí, ó Aqui, ó Fechar ela aqui Pra que esse aroma aqui É macio Não dá Dá pra negociar Aí Você vai Aí vai tá a mola sua pronta Entendeu? Vou tirar ela aqui Você pode ver que tá Igual a outra Ó Né A dobra Direitinho, ó Não sei se tá andando Pra vocês verem direitinho Mas Tá vendo? É a mesma coisa aí, ó Ó Então é isso aí A mola tá pronta Aí como eu já tinha feito o eixo Eu fiz um furinho nele aqui Que é pra nós travar Aqui daqui eu vou colocar uma porquinha E daqui eu vou colocar Uma trave Agora nós vamos Vamos colocar isso aqui Colocar esse parafusinho no lugar Eu vou pegar o parafusinho Como eu já tinha feito a rosca Eu tenho um parafusinho aqui, ó Vou colocar ele aqui Ele vai entrar enroscado, ó Aí ele vai enroscar nessa peça aqui também Aí eu já preparei o cabo aqui Deixa eu pegar Aí você vai precisar de um pedaço de fio, né É bom você arrumar um pedaço de fio mais macio Porque Fio muito duro fica ruim E esse meu aqui Não vai ficar muito legal não Mas como é só pra Pra fazer aqui Vai passar os dois aqui Eu já furei um furo aqui, né Pra poder passar aqui Pra ficar o cabo Normal Aí você vai colocar no No parafuso aqui E você vai ligar uma peça no outro Eu tenho aqui Eu tenho aqui uma Arruelinha Que é tipo uma porquinha Vou colocar aqui Bom, aí Essa parte aqui é assim, ó Eu vou Um fio vai pegar nessa parte Uma parte do fio Vai pegar nesse aqui E a outra parte Vai pegar nesse aqui, ó Aqui já tem até a dobrinha aqui Da que eu fiz pra encaixar Eu vou fazer isso aqui Eu vou dar uma pausa no vídeo E volto Mostrando pra vocês Como é que ficou Bom, pessoal Aqui eu já Fiz a Aí, ó Como é que vai ficar o fio Um no outro E o outro no outro, ó Então agora nós vamos montar Vamos Vamos colocar a nossa mola E Aí você vai passar debaixo Desse fio aqui, ó Ó Faça essa parte aqui Debaixo desse fio Pra ele ficar Assim, ó Pra não Tá vendo Ó Vai ficar assim, né Vamos colocar a tampa Né Vou colocar essa tampa aqui Já fiz a parte de deba toda aqui Aí eu vou colocar o eixo Né Depois eu volto Vou mostrar como é que ficou Vamos pensar aqui, ó Já montei, né Tá tudo prontinho Aí eu coloquei o pinozinho aqui Um pontinho daqui Já fiz as ligações Lá dentro tudo Aí Pedaço de fio, né Agora eu vou montar o Ó Vamos Vou mostrar Eu já vou deixar Vou fazer a ligação aqui Pra vocês verem como é que fica Aqui Aqui O capacitorzinho aqui já, não vamos fazer a ligação né Vamos ligar uma peça nesse e outra nesse Vamos cascar o fio aqui ó, um pedacinho aqui Fizemos a ligação na ponta Aí você vai pegar do pedal, aqui você vai ligar uma ponta no fio que vem do motor E a outra você vai ligar no que vai ser a tomada A outra ponta, deixa bem aqui ó Você ligou uma no que vem, uma do Da tomada no fio do motor, liga o outro que vem do pedal também no fio do motor Aí vai sobrar duas pontas, aí você vai interligar as duas pontas Interligou as duas pontas, já vai funcionar Vamos deixar pra cá assim Eu não vou passar fita isolante aqui agora, porque Eu vou Eu não vou utilizar esse motorzinho pra Pra fazer essa função aqui Mas Aqui pra fazer a demonstração Vou mostrar pra vocês Então ó Da tomada, você vai ó Pegou os dois fios da tomada Sobrou eles aqui O que você vai fazer? Você vai ligar aqui e agora não Na tomada Eu não tenho a tomada aqui agora Mas eu vou plugar aqui e enfiar na Eu não tenho plug né Aí eu vou enfiar direto na tomada o fio aqui Vamos ver Vamos ver se vai funcionar Ó Você apertou aqui ó Aí você vai colocar no chão Vai cruzar e vai acionar Não sei se deu pra vocês verem o motorzinho rodar aqui ó Então é isso aí meus amores Beleza? Até mais E até o próximo vídeo se Deus quiser Tchau 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 Tchau